do Noé, o Noé falando, vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio, estou fazendo a arca, e todo mundo chama Noé de que? Maluco, está no deserto fazendo uma arca, o maior navio da história sendo feito aí, no meio do deserto, você é maluco? Maluco não, eu sou um homem de Deus, e Deus falou comigo, ele vai mandar um dilúvio, e todo mundo chama do que? Noé o maluco, quando veio o dilúvio, aí eles falaram, ó, a água está caindo e com força sim, será que o maluco tinha razão? Aí a água começou a subir, 20 centímetros, será que ele tinha razão? 40 centímetros, estou achando que ele tem razão, um metro e meio, Noé abre a arca, já era, Deus deu uma chance, para quem queria ouvir a palavra, e não para quem está sentindo a dor da sua rejeição da palavra. O nosso Deus é o nosso advogado fiel, não me importa o que você fez na sua vida, eu acredito na restauração de qualquer pessoa, e definitivamente, eu não coloco assim, ah esse pecado, esse é mais feio, ou é pecado sexual, há pecado com dinheiro, há pecado de mentira, na boa, sinceramente, eu acredito que a Bíblia me garante isso, que Deus não está avaliando do jeito que a gente avalia, nós temos mania de falar, esse pecado é pior com o outro, Deus não pensa assim, Deus quer ver um coração quebrantado, e é um coração quebrantado, ele não resistirá, e é isso que eu creio, e é isso que a gente prega nessa igreja, agora, nós não vamos facilitar para o pecado, nós vamos facilitar para o pecador, para o pecador, nós vamos estender o tapete vermelho, vem, 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 vamos dar, agora, para o pecado dele, nós vamos bater, para o pecado dele, nós vamos arrebentar, para o pecado dele, nós vamos dar um ogoshe, conhece o ogoshe, do judô, vamos dar um ogoshe, jogar ele no chão, e nós vamos arrebentar ele, porque o pecado não presta, ele traz consequências horríveis, ele acaba com a gente, ele acaba com o casamento, ele acaba com a tua moral, ele te humilha, ele tira a tua dignidade, sim ou não, por isso que nós temos o sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, mediante o arrependimento, nem palma dela para Jesus nisso aí, amém?